O dono de um salão de beleza na cidade de Ribeirão Branco, no interior, foi preso, suspeito de atear fogo na prefeitura da cidade. Segundo a administração municipal, o homem de 46 anos entrou no prédio com um galão de gasolina e pôs fogo no local. A ação durou apenas 30 segundos. Como era ponto facultativo ali na cidade, ninguém estava trabalhando. Ele foi preso e na delegacia disse que teve uma crise nervosa por estar desempregado. O homem será investigado por dano qualificado e deve passar por uma audiência de custódia ainda hoje.